Telhas de policarbonato Clique Infrared Aqui é o sol do meio dia Observe que a telha faz a difusão da luz Do sol que vem lá de fora Então ela faz a difusão da luz Fica muito claro em macho E redução de calor em torno de 9 a 10 graus centígrados de calor Fantástico, um produto inédito no Brasil agora na PoliSolution Venha pra cá você também Tchau 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 O importante das telhas Click é que é um sistema faça você mesmo. Observe que apenas uma pessoa está fazendo esta garagem de carro. Para dois carros, com aproximadamente 25 metros quadrados, então ela vai fazendo a montagem. Ela sozinha, levou a telha para cima, sozinha, uma parafusadeira, uma escada, e ali estão as telhas Click, sem ocupar muito espaço no chão, e vai levando uma a uma e assim fazendo a fixação. Aqui, fixando a garra através de uma curadeira. Mostrando o Click na chapa, uma vai clicando e apenas com a mão você vai batendo e depois vai colocar a garra de fixação entre uma e outra, a cada 25 centímetros. É isso mesmo. Um clack e pronto. É só. Encaixou, clicou, está pronto. Depois agarra, como vocês viram, através de uma parafusadeira ou furadeira. Telhas de policarbonato, Click. Um produto especial aqui na PoliSolution. Um produto especial aqui na PoliSolution. Um produto especial aqui na PoliSighty. Um produto especial aqui na PoliS MUSL que mostra onde já vai ser um". Estão poliS